Sejam muito bem-vindos, uma boa noite a vocês que estão ligados na nossa transmissão. Choveu muito hoje à tarde aqui na região do estádio e apesar de agora a chuva ter dado uma trégua, a previsão é que ela volte com tudo no decorrer da partida. O sistema de drenagem do estádio foi testado mais cedo e pelo que a gente vê, está funcionando bem. Uma ótima notícia para os times em campo e para quem está acompanhando a partida. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. O time resolveu povoar o meio de campo com cinco jogadores. Será que o ataque vai funcionar bem? Tem time que pode até jogar no 4-3-3 e acredita ser defensivo. E tem time que pode ser muito equilibrado dentro de um 4-5-1 que às vezes até é um exagero. Tem muita gente que joga no 4-5-1 e tem dois, três, às vezes até quatro grandes atacantes. Então como sempre, qualquer treinador inteligente se adapta e adapta o seu esquema tático aos jogadores que tem. Ninguém pode colocar uma camisa de força tática no jogador com uma só ideia para uma equipe de futebol. Tudo pronto. Juiz autoriza e a bola rola. Lucas Paquetá. Tiago Mendes. Lucas Paquetá. Tiago Mendes. Lucas Paquetá. Lucas Paquetá. Lucas Paquetá. Lucas Paquetá. Lucas Paquetá. Lucas Paquetá. Decidiu jogar pela ponta. Ele é muito habilidoso em Tomostão. Lá vem a bola. Lucas Poxa. Māprofit Brasileira. Lucas Paquetá. Lucas Palestino. causal Vapeareiro. Lucas Paquetá. Cláudia. Lucas Paquetá. Lucas Paquetá. Funcionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo, melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do lado. Volan! Fez o lançamento para frente. Volan! Gelson Martins! Sidibe vem com tudo pela direita. Driblou! Boa jogada! Lucas Paquetá! O time ainda não chutou uma bolinha sequer no gol. Chico! Gol! Gol! Era um presente para ele, só tinha que agradecer. A zaga não viu a cor da bola, o goleiro não viu a cor da bola e quem sabe faz o que fez. Belo gol, grande jogado de um cara que sabe a jogar. E o Lyon saiu na frente. Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. E começa a chover aqui. O clima já estava com cara de chuva há um tempinho. Gelson Martins! Foi falta, nenhuma dúvida. Que pancada! Pão! 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 Que pancada! Que beleza! Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. E o time perde a bola no ataque. E o time perdeu. Arrancou pela direita. E ele consegue o desarme. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Lucas Paquetá. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. O goleirão mandou lá pra frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Sidney. Gelson Martins. Aplica o árbitro, fim da primeira etapa. O time foi melhor, jogou melhor. É, mas o time, a questão só agora é tentar manter o fim em torno. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Olha, se eu fosse ele, isso ia continuar jogando como se tivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade pra manter essa vantagem. Abriu o jogo pela ponta. É falta, não tem o que discutir. Agora é a vez de Fallen. Afastou o perigo. Partiu com a bola. Thiago Mendes. Procurou alguém ali na frente. E o time consegue conter o avanço do adversário. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Bola. A metida de bola. Vem a batida. Tentou, mas pegou muito. Agora é boa cantaria. Tiago Mendes. Tiago Mendes. Opa, é falta dele. Meteu a bola ali na ponta. Tiago Mendes. Lucas Paquetá. Decidiu jogar pela ponta. Abriu o jogo pela ponta. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Slimane. Slimane. Gol. Agora eles estão dois gols de frente. A bola veio cheia do peito. Não deu, cabaneiro. Que bomba. Que pancada. Que precisão do chute. Muito bom. Acabou o segundo gol dele hoje. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso. Um a zero é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Passou muito bem pelo alto. Abriu ali pela direita. Protegeu bem a bola. Lançamento por entre a defesa. Depay. Slimane. Vem o passe. Lá vem o tiro. Lucas Paquetá. Slimane. Gol. Uma sonora goleada aqui no estádio. Com três gols na frente. Já dava a coluna. Tudo ficou mais fácil pela bola matada de bola que ele fez. Puxa um jeito de turir e depois saiu para baixo. Esse é o terceiro gol feito com o estilo. Ninguém faz tempo o gol por acaso. Ele está merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele. O Lyon colocou o sangue novo em campo. É uma boa hora, assim, para mexer no time que está ganhando. Às vezes acontece isso. No time que está ganhando, você pode mexer também para botar um sangue novo, gente mais descansada. Agora no placar, três para zero. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Estava claro que ele ia receber o cartão amarelo. Estou tentando entender o que ele quis fazer com essa falta aí, né? Melhor não querer entender, não. Não tem nenhuma coisa. Lucas Paquetá. O time precisa atacar mais, finalizar mais. Está atrás também no esportivo de conclusão a gol. Chutão para frente. Acabou com a festa do ataque. A metida de bola pela direita. Depay. Lucas Paquetá. A metida de bola. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Lucas Paquetá. Procurou o lado do campo. Recebeu a bola sem marcação. Saltou e tocou de cabeça. Agora faltou um pouco de sorte para acertar a conversada. Ele mandou a bola para frente. A falta está marcada. E o rapaz vai receber o segundo cartão amarelo. Vai ser expulso, hein? Ele pode até tentar conversar ali com o Juizão. Aquela coisa toda. Mas convenceu uma outra história, né? O Lyon tem um jogador a menos depois da expulsão. O Lyon tem um jogador a menos. O futebol, Milton, como a vida é simples A gente vai agora complicar Quem jogou mais bola ganhou o ponto final Pronto, falei Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting